Apoio a candidatura de António Costa e da sua lista à Câmara de Lisboa porque as provas estão à vista. António Costa mostrou que é capaz de ter um projeto para Lisboa, que é capaz de ter estudos técnicos qualificados para fazer uma estratégia com sentido para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Nesse projeto deu provas de que tem valores democráticos, de convivência saudável, de procura da felicidade para os lisboetas e para quem foi visitar a nossa cidade e porque tem uma noção muito clara do que é o papel da cultura na qualidade de vida para Lisboa e na qualidade de todos os projetos de desenvolvimento na nossa cidade.